Olá, família do NPU! Prontos para mais uma atividade? Então, vamos lá! Peguem o livro e o estojo, que eu vou esperar aqui. 3, 2, 1. Chegaram? Agora, vocês vão abrir, por favor, na página 45. O 4 e o 5. Professora Maria, você pode realizar, por favor, a leitura do inicial? Você conhece estes animais? Circule as imagens dos animais que vivem em nosso país. Ah, que legal, Tia Maria! Agora, vocês irão assistir vídeos dos animais que vivem em nosso país, aqui no Brasil. E depois, vocês irão realizar as atividades. Combinado? Lá vai o lobo-guará Lá vai o lobo-guará Ele sempre tá com fome, come, come sem parar Lá vai o lobo-guará Lá vai o lobo-guará Ele sempre tá com fome, come, come sem parar Lá vai o lobo-guará Lá vai o lobo-guará Lá vai o lobo-guará Ele sempre tá com fome, come, come sem parar Lá vai o lobo-guará Lá vai o lobo-guará Ele sempre tá com fome, come, come sem parar E sempre depois de comer, sua barriga começa a doer Então ele pede pra ladeira Me ajude de qualquer maneira Me vê a frutinha da salvação, que nunca me deixa na mão O guloso do lobo varal Lá vai o lobo-guará, lá vai o lobo-guará Ele sempre tá com fome, come, come sem parar Lá vai o lobo-guará, lá vai o lobo-guará Ele sempre tá com fome, come, come sem parar Parapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapata Sou mico, leão, dourado, me penduro pelo rabo De galha em galha eu vou Eu gosto de banana, sou um cara tão bacana e na floresta Eu moro sim, senhor Sambinho, bom na praia, no sol quente, na gandaia E o Ben Te Vi chegou Chamou pra cachoeira enquanto eu tava de bobeira Eu respondi, é com você que eu vou Eu vou comer pandeiro, chacoalho o ano inteiro Que é pra me preparar pro carnaval Que chega em fevereiro, no Rio de Janeiro Quando a cidade está em alto astral Sou mico, leão, dourado, me penduro pelo rabo De galho em galho eu vou Gosto de banana, sou um cara tão bacana E na floresta eu moro sim, sim Sambinha, tô na praia, no sol quente, na gandaia E bem te vi, chegou Chamou pra cachoeira enquanto eu tava de bobeira Eu respondi, é com você que eu vou Eu toco meu pandeiro, chacoalho o ano inteiro Que é pra me preparar pro carnaval Que chegue em fevereiro, no Rio de Janeiro Quando a cidade está em alto astral Para pata 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 Que ave é aquela que só voa em bando É todo colorido, ele já vem chegando É bom de bico, come semente e fruta Ele cospe o caroço, esse bicho é o tucano Que ave é aquela que só voa em bando É todo colorido, ele já vem chegando É bom de bico, come semente e fruta Ele cospe o caroço, esse bicho é o tucano Esse caroço que ele joga no chão Não é falta de educação Esse caroço quando cai no chão Vai germinar e dele surge uma nova plantação Então veja que o tucano tem tutano É tão bonito e tem grande coração Então veja que o tucano tem tutano É tão bonito e tem grande coração Que ave é aquela que só voa em bando É todo colorido, ele já vem chegando É bom de bico, come semente e fruta Ele cospe o caroço, esse bicho é o tucano Esse caroço que ele joga no chão Não é falta de educação Esse caroço quando cai no chão Vai germinar e dele surge uma nova plantação Então veja que o tucano tem tutano É tão bonito e tem grande coração Então veja que o tucano tem tutano É tão bonito e tem grande coração